Bom pessoal, estou chegando aqui na entrada da estação de Tiradentes da Maria Fumaça São 12 horas e 5 minutos, hoje dia 16 de outubro do ano de 2015, sexta-feira Vocês podem observar que nós vamos trazer o melhor para vocês nesse passeio Só estou dando uma introdução aqui para vocês Talvez o pessoal vai ter uma condição melhor de enxergar as coisas com mais detalhes Eu estou trazendo para vocês aqui a Maria Fumaça, já está estacionada O passeio começa 1 hora da tarde, ele vai até São João do Rei E logicamente ele retorna lá de São João do Rei às 15 horas Porém nós não vamos pegar o trem de volta Nós só vamos pegar simplesmente começando aqui, voltando em ônibus de carreira normal Nós vamos aproveitar e já entrar também nos últimos vagões ali Vamos para os últimos vagões E aí não Estamos aqui na estação, já estou chegando São 12 horas e 7 minutos E automaticamente Daqui a pouco o trem já está partindo Parte às 13 horas Vou dar um giro aqui para vocês Essa é a estação aqui de Tiradentes Esse passeio parece ser muito interessante Eu já fiz esse passeio uma vez Há mais ou menos uns 3 anos atrás E logicamente adorei muito Nós vamos tentar pegar aqui os últimos vagões Para que a gente tenha condição De Tentar mostrar para vocês o máximo Em relação Ao passeio Nós vamos Tentar passar de um vagão para o outro Vamos subir nesse primeiro aqui Nós vamos tentar passar aqui de um vagão para o outro Eu estou entrando Vou aproveitar e pegar uma Uma outra vista aí do vagão Estou girando Tem jeito de passar para o outro vagão Esses são os vagões internos aqui da Maria Fumaça E me sugeriram que eu fosse Para os últimos vagões Para Na hora que o trem fizer a curva Já tem condição de fazer uma filmagem melhor para vocês O trem aqui da Maria Fumaça é muito interessante Ela é Me parece que foi a doação de uma companhia americana De Filadélfia Na Pensilvânia E Vocês podem observar Em detalhes São poltronas individuais também Tem essa posição também Que o pessoal pode ir Nós temos Poltronas duplas aqui do lado de cá Vamos seguindo Poltronas individuais E poltronas duplas Hoje 16 de outubro Ano 2015 Sexta-feira Os turistas estão começando a retornar aqui para a cidade E automaticamente Vai A coisa vai movimentando Vamos aproveitar E pegar os últimos vagões aqui Esse é duro Esse é duro né Esse é duro O outro lá Está macio Está bom A noite Sugeriram que a gente pegasse Esses últimos vagões Para que a gente pudesse Mostrar O melhor para vocês Lá nas curvas Bom eu não sei se aqui Realmente os últimos vagões Compensa Tem alguns Assentos Que são de madeira Que foram preparados Para tal E Tem alguns assentos Também que são De Almofadados Vamos dizer assim Parece ser muito interessante O passeio Nós vamos ficar aqui parados Aqui nos últimos vagões Para que a gente possa Mostrar para vocês Eu vou voltar No Vídeo Daqui a pouquinho No outro vídeo Que na hora que a locomotiva Começar A se movimentar Eu vou ter condição De Abrir o canal E filmar de novo Para vocês Daqui a pouquinho A gente volta Obrigado Obrigado